Em áudio e vídeo, Daniel Leão. Laudo confirma vazamento de rejeitos de mineradora no Pará, provocando contaminação ambiental em diversas áreas do nordeste do estado. O levantamento foi feito pelo Instituto Evandro Chagas e constatou a presença de Bauxita. Três comunidades do município Bacarena, que fica a 15 quilômetros de Belém, foram afetadas. As barragens pertencem à mineradora norueguesa Hidro, que antes do relatório, negou em duas ocasiões a contaminação. Moradores locais registraram imagens da alteração na cor da água do rio que passa pelo município. Segundo o pesquisador Marcelo de Oliveira Lima, o fato é grave, porque a empresa fez uma ligação clandestina para eliminar resíduos contaminados, jogando no meio ambiente e atingindo as comunidades. A empresa, como não conseguia tratar mais seus efluentes, ela abriu uma tubulação. Essa tubulação, eu tenho liberdade de dizer que é clandestina, porque a empresa não recolhe essa tubulação, mesmo tendo câmeras em toda a área da empresa, mas uma tubulação que foi feita, que jogou, estava jogando esses efluentes para o ambiente. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as investigações. O laudo do Instituto apontou ainda que os índices de sódio, nitrato e alumínio estavam muito acima do permitido. As amostras analisadas também indicaram alto nível de chumbo. Esses fatores tornaram o estado da água nocivo aos seres vivos.